O princípio pra que a gente venha ter uma boa convivência Para de roubar minha brisa Toda vez o mesmo papo, isso não vale a pena Não vou deixar você acabar com a minha vida Ela fala que me ama Eu não acredito quando eu falo que te amo Na real eu me... As vezes é bom ter alguém nesse mundo vazio Mas não vai ser bom você interferir Para de mandar texto, arrumar pretexto Eu sou desse jeito e já tentei mudar Instinto de artilheiro, vi de raparigueiro Se envolveu saber, não adianta chorar Para de mandar texto, arrumar pretexto Eu sou desse jeito e já tentei mudar Instinto de artilheiro, vi de raparigueiro Se envolveu saber, não adianta chorar Para e repara, nós na passada, tralha do nada Eu fiquei rico no requinte, só as gada Elas mexem comigo e eu mexo só com um Semana de foguete, elas querem ser minha garota Sei que tá pousada na condição Que o menorzinho com a mão só briga quer Mas de perra é que eu sei que tô firmão Só mais fica tranquilo, louca de fé Vem de briga, trago a solução Nós se resolve, fica tranquilo No Twitter só fala mal de mim Mas não há pessoa besteira no ouvido Gosta do perigo, eu puxo seu cabelo Uma noite comigo quer Em um mês inteiro Xingue e depois ama Nós se resolve na cama No resumo das ideias Você falando que ama Gosta do perigo, eu puxo seu cabelo Uma noite comigo quer Vem um mês inteiro Xingue e depois ama Nós se resolve na cama No resumo das ideias Você falando que ama O princípio pra que a gente venha ter uma boa convivência Para de roubar minha brisa Toda vez o mesmo papo Isso não vale a pena Não vou deixar você acabar com a minha vida Ela fala que me ama Eu não acredito Quando eu falo que te amo Na real eu minto Às vezes é bom Ter alguém nesse mundo vazio Mas não vai ser bom Você interferir Para de mandar texto Arrumar pretexto Eu sou desse jeito E já tentei mudar Instinto de artilheiro Fim de raparigueiro Se envolveu saber Não adianta chorar Para de mandar texto Arrumar pretexto Eu sou desse jeito E já tentei mudar Instinto de artilheiro Fim de raparigueiro Se envolveu saber Não adianta chorar Para e repara Nós na passada Tralha do nada Eu fiquei rico No requinte só as gata Elas mexem comigo E eu mexo só com um Semana de foguete Elas quer ser minha garupa Sei que tá pousada na condição Que o menorzinho como sua amiga quer Mas de perreco sei que tô firmão Só mais fica tranquilo Não quer de fé Vem de briga trago a solução Nós se resolve Fica tranquilo No twitter só fala mal de mim Mas não a pessoa besteira no ouvido Gosta do perigo? Eu puxo seu cabelo Uma noite comigo quer Vem um mês inteiro Xingue e depois ama Nós se resolve na cama No resumo das ideias Você falando que ama Gosta do perigo? Eu puxo seu cabelo Uma noite comigo quer Vem um mês inteiro Xingue e depois ama Nós se resolve na cama No resumo das ideias Você falando We could set the world on fire Tchau Tchau Amém.